Família é tudo. Elisa reata com Júpiter e supera asco ao descobrir segredo. Apesar do evidente asco, Elisa se comprometerá a atravessar o túnel do tempo, que liga o bairro dos Jardins à zona, leste de São Paulo em Família é tudo. Ela terá um motivo bem nítido para isso. A fortuna de Júpiter. A socialite terá descoberto, as condições impostas por Frida, para que os netos fiquem com a herança, e decidirá apostar no bonitão por crer, que ele terá seu dinheiro em um ano.